Família, hoje eu vou entrar na área secreta novamente, porque eu quero tentar reviver a Sarinha. Eu já tentei duas vezes e deu muito errado, muito, muito, muito errado mesmo. Na primeira vez veio a Sarinha amaldiçoada. Sim, família, vocês lembram quando apareceu a Sarinha toda ensanguentada e com uma faca na mão e tentou me matar? Caracas, ela quase conseguiu me matar. Sorte que eu tinha uma arma e atirei nela novamente e ela morreu. A segunda vez que eu tentei trazer a Sarinha de volta à vida, o que aconteceu? Veio a Samara, sim, vocês acreditam nisso? Veio a Samara, a Samara apareceu no nosso mundo e tentou me matar também. Ela tinha um poder muito forte, mas eu consegui matar ela utilizando a minha arma. Por isso, eu estou com ela na minha mão para me proteger, porque a Sarinha soltou todos os assassinos que estavam presos aqui debaixo do meu quarto. Sim, eu consegui prender eles, deu muito trabalho, mas só que a Sarinha soltou o Jason, soltou o Jeff the Killer e também o palhaço. O palhaço, o It, a coisa não é possível. Mas agora, eu já contratei aqui um mestre de obras e ele está tapando esse lugar. Tem outras pessoas lá em cima também trabalhando e eles estão construindo um novo lugar secreto, uma prisão secreta. Mas eu não encontrei os outros assassinos. Eu preciso encontrar para matar eles ou prender eles. Mas eu não faço a mínima ideia de onde eles estão. Mas hoje, eu quero trazer a Sarinha de volta à vida, porque eu estou sentindo muita falta dela e ela deve estar em um lugar muito ruim. Porque da última vez que eu trouxe ela de volta à vida, ela veio má, muito má. Eu acho que não era a Sarinha. Então, eu tenho que trazer a Sarinha de volta à vida, mas a verdadeira Sarinha mesmo. Então, eu vou lá naquele lugar secreto, na área secreta e ler o livro. Será que tem algum outro tipo de jeito de trazer a Sarinha de volta à vida? Ai, família. Sério, se vocês querem me ajudar muito a trazer ela de volta, deixem muito, muito gostei. Sério, clica no botãozinho de gostei agora. E se você ainda não se inscreveu no canal, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo para você se inscrever. Se inscreva para você participar de todas as nossas aventuras. É muito importante. Então, se inscreva e é nóis, família. Agora, vamos lá e vamos ler esse livro. Será que vai ter algum outro tipo de bruxaria ou magia ou qualquer coisa para a gente trazer a Sarinha de volta? Ou algum tipo de ritual? Tá, essa página eu já li. Essa aqui, não. Espera aí, essa aqui. Mutação de... Nossa, não, essa aqui não. Espera aí, essa aqui... Ah, não, essa aqui também não. E essa página aqui... Crucifico. Dos mortos vivos. Uma cruz dos mortos vivos. Espera aí, isso aqui é interessante. Está escrito aqui. Para trazer alguém de volta à vida, localize o quarto 1. Dentro desse quarto existe a cruz dos mortos vivos. Espera aí. Se você colocar alguma comida de frente com a cruz do lado às velas, você conseguirá trazer a pessoa desejada de volta à vida. Mais uma receita. Caraca, família. Acabo de descobrir uma nova receita de ressuscitar pessoas. Tá, espera aí. Espera aí. Para a pessoa voltar de volta à vida, você precisa chamar por ela três vezes. Caramba. Então eu preciso chamar a Sarinha três vezes pelo nome e ela vai voltar à vida. Está escrito aqui. Eu tenho que chamar a pessoa três vezes de volta à vida. Então tá. Eu preciso, espera aí. Eu preciso localizar o quarto 1. Mas onde é o quarto 1? Tem o meu quarto, tem o quarto da Sarinha. Tem outros quartos. Quarto de hóspedes nessa casa. Será que é algum quarto aqui nesse lugar secreto? Não sei. Aqui parece ser um banheiro, não é quarto. Aqui é uma piscina. Ih, parece ser uma piscina aquecida. Deixa eu ver. Hum, está muito quente essa água. Nossa, é uma piscina aquecida mesmo. Tá, ali é uma sala de reuniões. Ali parece ser o restaurante, a cozinha. Aqui é quarto 2. E aqui só deve ser o quarto... É o quarto 1. Quarto 1. O que tem aqui? Espera aí. Tem alguma coisa ali. O que que... O que... Uma cruz! Meu Deus. Tinha essa cruz aqui e eu nunca tinha visto ela. Que cruz bizarra. Isso é muito bizarro. O que é isso? Eu posso... Eu posso ir lá? Não acontece nada? Eu posso... Reli na cruz. Não acontece nada. Tá. É só uma cruz bizarra. Normal. Parece um portal, mas não é um portal. Não vai para lugar nenhum. Tá, tudo bem. Tá, tudo bem. Bom, família. Para a gente fazer isso, nós iremos precisar de alguma coisa que ela goste muito. De alguma comida. E vamos precisar de vela. Colocar velas em volta e chamar por ela 3 vezes. De frente com essa cruz aqui. Tá, vamos tentar fazer. Será que vai dar certo? Ui, caracas. Espero que dê certo. Vamos lá na cozinha e vamos pegar alguma coisa que ela gostava muito. Hum, deixa eu ver. Eu acho que ela gostava de pizza. Sim, ela gostava muito de pizza e também gostava muito de bolo e gostava muito de batata e gostava muito de carne. Nossa, ela gostava de tudo. Mas eu acho que ela gostava mais de pizza. Ela comia muito. Ela estava meio gordinha mesmo, né? Mas tudo bem. Vamos lá pegar qualquer coisa. Não, qualquer coisa não. Tem que ser alguma coisa que ela goste muito. Então tá. Já sei. Vou pegar um pouquinho de suco. Suco de frutas. Ela gostava muito. Vem cá. Vem cá. Suquinho de fruta. Tá bom. Ih, deixa eu ver. Vou pegar também... Pizza! Pizza ela gostava muito. Tá, mas essa pizza tá crua. Deixa eu colocar aqui e esquentar essa pizza. Hum... Ah, espera aí. Esse suco parece que não tá me cheirando bem. Tá, deixa eu tirar tudo esse suco daqui. Porque parece que ele tá estragado. Vou ter que fazer um suco novo. Ai, caramba. Tudo estragado. Tá fedendo esse suco. Tá. Eu vou pegar e vou jogar no lixo. Cadê o lixo? Tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou guardar aqui e depois eu jogo no lixo. Tá, eu preciso fazer um suco novo pra ela. Porque ela gostava muito de suco. A pizza já tá assada. E agora eu vou fazer um suco novo. Deixa eu pegar aqui umas maçãs. Vou pegar aqui também um pouquinho de melancia. E vou fazer um suco. Eu sei fazer suco muito gostoso. Quer ver? É só colocar tudo dentro do liquidificador. E colocar pra bater. E pronto. Olha só. Eu sei cozinhar. Eu fiz uma pizza. E agora eu tô fazendo um suco de frutas. Deixa eu só esperar aqui uns minutinhos e vai tá pronto. Deixa eu ver. Hum, tá bem batido. Sim, tá bem batido. Vou levar um suco de frutas pra ela também. Tá, ok. Suco de fruta e uma pizza. Isso ela gostava muito. Eu tenho certeza que ela vai voltar à vida só pra comer isso daqui. Então deixa eu voltar lá agora. Que isso vai dar muito certo. Mas antes, peraí. Eu preciso dos pratos. Porque como eu vou colocar essa comida na frente da cruz? É, eu preciso de uns pratos. Eu tinha esquecido disso. Deve ter prato aqui em algum lugar. Espero que tenha algum prato limpo. Ah, eu acho que tem prato limpo aqui. Aí, beleza. Tem um monte de prato limpo. Então vai dar certo. Tem um prato. Eu tenho um suco muito gostoso. Eu tenho uma pizza também. Que, hum, tô com vontade de comer essa pizza. E... Ah, faltou as velas. Tá bom. Deve ter vela dentro do guarda-roupa. Deve ter aqui. Sim. Aí, tem velas. Ok. Eu tenho muitas velas. E agora eu vou tentar reviver a sarinha. Eu acho que eu tinha fechado isso aqui. Que estranho. Isso tá muito estranho. Será que eu esqueci de fechar? Não lembro. Mas tudo bem. Fecha aqui agora. Eu não posso deixar isso aberto. Porque ninguém pode descobrir a área secreta. Tem muitas coisas misteriosas aqui. Que eu ainda não descobri. Deixa eu ir lá agora. E vamos ver se vai dar certo isso. Ai. Tá bom. Quarto 1. Essa cruz me dá arrepios. Me dá muito arrepios mesmo. Ok. Cheguei aqui. Bom. Primeiro, eu vou ter que colocar o prato aqui. Deixa eu... Será que essa cruz aqui não tem problema nenhum mesmo? Eu acho que não. Tá. Vamos colocar a vela. Quer dizer, a vela não. Primeiro o prato aqui. Agora vamos colocar a pizza dentro do prato. E agora... E agora onde eu coloco o suco? Pode ser aqui atrás. E agora vamos colocar as velas em volta aqui da comida. Nossa. Tá bom. Em volta da comida. Ok. Isso tá muito assustador. Parece que eu estou fazendo uma cumba. Sério. Família. Agora chegou o grande momento da gente tentar fazer de novo tudo aquilo. Sim. Temos que chamar a Sarinha de volta à vida três vezes. Tá. Da última vez foram sete vezes e não veio a Sarinha. Veio a Samara. Estranho esse lugar aqui. Mas ok. Vamos contar. Um. Calma. Vou falar. Primeira vez. Respira. Eu vou ficar com a arma na mão. Não. Se eu ficar com a arma na mão, pode ser que ela fique com medo de novo e já sai correndo ou tente me atacar. Então eu vou ficar assim. Qualquer coisa, eu pego a arma na mão. Então vai. Vou falar, hein. Sarinha, volte à vida. Sarinha, volte à vida. Sarinha, volte à vida. Ai. Pizza. Que delícia. Sarinha. Oi, Sarinha. Tudo bem? Você tá bem? Você comeu pizza? Oi, gostei. Olha só, tem suco também. Você quer? Pode pegar. Hum, que delícia. Obrigado. Foi eu que fiz pra você. Sarinha, olha, tem uma surpresa muito legal pra você. Fecha os olhos. Não fecha os olhos não. Olha pra baixo. Não pode olhar pra nenhum lugar. Tá bom. Que surpresa é? É, é uma surpresa. Você lembra o que aconteceu? Lembra de quê? Ah... Eu não tava dormindo? É, você lembra que você dormiu no banco do ônibus? Ah... Eu não lembro disso. Ai, Sarinha, eu acho que você tá muito esquecida. Tudo bem, eu te conto já já. Mas eu tenho uma surpresa pra você e você não pode olhar pros lados, tá? Vai olhando pra baixo. E olha só, segue meus pés aqui e você promete que não vai olhar? Prometo. Então tá, olha só. Então vem me seguindo. Eu vou gostar da surpresa. Vai gostar muito da surpresa. Pode vir. Vem pra cá. Isso. Segue os meus pés e não olha pros lados, tá bom? E nem pro outro lugar, senão vai estragar tudo. Não pode estragar. Vem cá. Ai, ai. Agora você para aí. Isso, para aí. Fica paradinha. Uhum. Família, eu acho que ela não se lembra de nada do que aconteceu. Ela nem sabe que ela estava morta. Então eu não vou falar nada. Nem vou pegar a arma na mão e vou levar ela de volta pra casa. E eu nem vou falar desse lugar secreto. Porque aqui tem muitas coisas estranhas. Então deixa eu ir lá. Não, tô indo do lado errado. É pra cá. Sarinha, ó, acompanha meus pés porque ainda não chegamos na surpresa, tá bom? Tá bom. Fica olhando meus pés. Não olha pros lados. Olha, não vai estragar a surpresa, tá bom? Tá bom. Olha só. Vou abrir. Quer dizer, é... Continua acompanhando meus pés. Isso. Olha só. Tá bem apertadinha aqui, mas é só passar. Isso. Continua olhando pra baixo. Estranho. Não tem nada de estranho, tá bom? Continua olhando pra baixo. Isso. Isso. Vem pra cá. Agora vem pra cá. Olha só. Agora... Olha pra frente. Pra lá. Tá passando pica-pau. Que legal. Que legal. Vamos assistir. Vamos. Tá bom. É... Eu já volto, tá bom? Eu tô com um pouquinho de... Na verdade, eu precisava editar um negócio no computador. Você tá bem? Eu tô bem. Pode assistir. Eu vou lá no meu computador. Tá bom? Tá. Eu vou assistir, então. Pica-pau. Ah, que legal. Pica-pau. Pica-pau. Ah. Ah, não acredito. Ah, família. Ainda bem. Eu consegui trazer ela de volta à vida. Espero. Ainda bem que ela não veio no meu quarto. Consegui impedir ela de vir aqui. Porque se ela vir nesse buraco, pode ser que ela se lembre de tudo que aconteceu. Tchau.